Eu não posso abrir a janela, tá muito calor, mas eu não posso abrir a janela, por que não? É, tudo bem, meu cabelo tá muito grande e eu queria falar um negócio É que essa é a primeira vez que eu pego uma câmera sem saber o que eu vou gravar Eu simplesmente... O meu objetivo era tirar foto, porque eu amo tirar foto, quem não me segue no Instagram vai tá aqui E o que que eu posto lá no Instagram? Eu posto foto... Minha Eu posto foto com essa máscara daqui Enfim, eu tava com o objetivo de tirar foto, já peguei a máscara, aqui a luz, aqui a câmera, meu tripé De pobre Só que em vez de tirar foto eu gravei Cara, pior do que ter barulho de manhã é ter barulho de noite, cara É horrível, você não consegue dormir, mano Você não consegue dormir, mano Ah, pra quem não se lembra, esse daqui, ó Não é nada Enfim, vamos falar sobre... Cara, sinceramente, eu tô gravando, nunca gravei de noite, então... Só vai Vamos falar sobre festa Cara, eu não pago pra ir pra festa, eu não gosto de ir em festa Se me chamam e eu souber que tem doce, eu vou Se souber que vai ter comida, eu vou O engraçado é que eu tô gravando assim, com a mão pra trás Pra não falar com a mão Vamos continuar falando sobre festa Cara, eu... eu não bebo Eu nunca bebi na minha vida e eu nunca vou beber Eu não quero e... não me dá vontade de beber, então... não vou beber Tá bom, saindo um pouquinho de festa Muitos snapinista De famosos, etc, 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 etc e tal E eles têm muitos fãs E eu fiquei pensando Caraca Eu nunca vou chegar a eles em ponto Sendo que... já cheguei Uma vez eu tava andando na rua E um garoto, ele tava andando também Eu também tava andando Ela tava... tava... tá... Mas tava eu andando por aí Para de latir Não, Túlio! Não, 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 não Túlio Túlio, fita quieto Acabou Túlio Pra que eu botei meu cachorro daqui perto do quarto? Já acabou, Túlio? Túlio? Enfim, continuando Eu tava andando na rua Aí o garoto parou Ele falou assim Eu falei Ah, sou eu mesmo Ele falou Ah, tá, legal E foi Embora Tudo bem, beleza Mas... Teve um dia legal Lá estava eu Andando de bicicleta Indo pra escola Porque... Eu vou pra escola de bicicleta Aí... é... Tinha uma rua Certo? Que a rua foi assim, ó Eu tive que parar Pra atravessar Certo? Certo! Nisso que eu parei Eu escuto lá longe No caminho Tá Cara, eu escuto aí Dois e fala de latir Até aí Tudo bem Aí eu escuto Duas garotas... Eu escuto Dois garotas vindo Aí eu vejo Dois garotas vindo Correndo Bulei Aí ela fala Nossa, você quer dar comequinha? Eu falei Isso mesmo? Eu sou o de Cuequinha Nossa, você quero dar dar comequinha? Sim sou eu Eu sou o de Cuequinha Nossa, eu assist to o seu canal É muito bom Obrigado. Se eu tivesse uma caneta, eu pedi um autógrafo. Ah! E foi basicamente isso, cara. Elas falaram que o canal era bom, falaram que ia pedir um autógrafo, só que não pediram nada. Suiu na boca! Saindo um pouco do assunto de fãs, vamos falar sobre o assunto de barulho. Cara, eu odeio o som. Eu odeio o som. Eu odeio o som. Eu odeio o som! Quando eu crescer, eu vou dar de vista que ela dá pra todo lugar, cara. Por quê? Cara, pra que os caras compram uma moto e tiram o escapamento que ele fica fazendo? Caraca, mano. Por que os caras tiram o escapamento? Não tem. E outra. Por que o cara acorda às 6 horas da manhã e bota a música alta? Espera aí. Isso não aconteceu com você? Comigo já! Tudo bem ter um cachorro, né? Mas... você não pode... Ah, mano. Eu não tenho um ouvido sensível, só que eu acho que quem me assiste fica, tipo... Caraca, cara. Que chato esse barulho de fundo, mano. Falar em barulho? Olha isso. Enfim, esse foi o vídeo mais aleatório... Auleatório. Bom, esse foi o vídeo mais aleatório que eu gravei na minha vida. Eu não tive um assunto, eu só peguei a câmera com o objetivo de tirar foto e gravei. Enfim, então é esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta alguma coisa aí. Tchau.